Mostrar os melhores momentos do melão na vertical, o que foi difícil de reunir, já que os melhores momentos que ele passou na casa foram como devíamos à bocadinha dormir. Bom dia, essa! Eu não deixo! E vai ele! Eu não deixo! Oh, céus! Eu não deixo! Since you've gone, I've been lost with your trace. I dream and I can only see your face. I don't go around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I'll learn for you. Além do amor, não tem que existir respeito mútuo e muita confiança. Desde que as tiveram antes. Nunca tive tanto tempo por si que sou. Mais de um mês. Qual é o stress? Qual é o stress? Eu recordo-me ter visto este conjunto de imagens e foi uma coisa que me emocionou até bastante na altura. Porque o que está ali é uma pessoa nova, divertida, com sentimentos, está toda ali à flor da pele. É isso que é bonito de ver, não é? Olha, eu sou outra pessoa. Eu já não sou aquela pessoa. Mas aquela pessoa era bonita. Pá, esta se calhar é feia. Não, eu estou a dizer que era bonita por dentro, rapaz. Ah, sim, mas eu percebi. Mas eu já não sou aquela pessoa. Então, numa palavra define o concorrente, dado a 6 anos, o concorrente de melão. O melão foi um concorrente? Divertido. Divertido, então. Divertido. Então, sem ser concorrente, o melão de hoje é uma pessoa? Mega profissional. Pronto, é uma outra responsabilidade. E o Big Brother, como é que foi para ti? O Big Brother famosos. A casa, enfim. Como é que foi? Sim, numa palavra. Numa única palavra? Uau. É muito difícil porque tem que ser uma palavra com muito significado. Já disse este. Uau. Vens escolher a outra. Olha, vens escolher dessa. Uau. Uau. Uau por muitas razões. Mas não vais dizer. Porque o uau em si é como umas palmas. Não é? Já se disse uau, já não se pode dizer mais nada. É como viva. Qualquer coisa assim. Eu adorei ter-te cá como adorei conhecer-te bem, eu própria, na casa. Porque eu também só te conhecia como artista. E depois, cantor, tudo isso, não é? E na casa descobri um melão que eu me peguei uma parte até hoje. antes de me ir embora. Que farei sempre parte de todos os projetos onde estejas inserida, que me convides. Eu fiquei super emocionado quando recebi o convite. Fiquei emocionado. Fiquei feliz, muito feliz de ter vindo. E quero que saibas que, embora não estejamos diariamente, és uma pessoa muito especial para mim. Eu não queria me ir embora sem te dizer isto. És uma pessoa muito especial para mim. Trouxestes-me, mesmo sem ter a noção, tanta coisa boa que é mesmo uau. Estou aqui sempre que me chamares, sempre que alguém me chamar para qualquer coisa que tu produzas, qualquer coisa que tu faças, estarei sempre aqui e serás sempre uma prioridade. não desfazendo de todas as outras pessoas. Claro. É uma equipa gigante. Por quem tem passado e etc. Por toda a equipa. Mas podes sempre contar comigo, estarei sempre aqui. Muito obrigada. Vou toda engraxadinha também. Obrigada, Marguerito Dorei.